A CIDADE NO BRASIL Aumenta a TV aí, vai. Tá bom. É você? Fotos bonitas. É, são legais. Tem uma foto minha? Não, não tem fotos daquilo. Por que veio aqui? Você não sabe? O pugilista ucraniano Victor Drago apareceu hoje na Filadélfia pra fazer um novo desafio público ao recém-coroado campeão mundial dos pesos pesados Adonis Prid. Houve uma coletiva de imprensa hoje cedo com o promotor de boxe, Bud Marcel. Nós viemos até a Filadélfia pra mostrar que isso é sério. Este homem aqui não é Danny Wheeler. Vamos falar sério? O Creed lutou contra ele três anos atrasado. Luta fácil. O povo deste país ama você. na Rússia... na Rússia... não tocam no nome Drago. Tudo mudou naquela noite. Olha, isso foi há... um milhão de anos. Parece ontem pra mim. Então você veio até aqui pra falar isso? Não é nenhuma coincidência o filho de Ivan Drago aparecer logo depois do filho de Apollo Creed conquistar o cinturão. vai ser Creed contra Drago. Esta é a luta que todo mundo quer ver. E é a luta que ele devia aceitar. A menos que tenha medo da história se repetir. A história é da terrível luta de 1985, onde o pugilista lendário Apollo Creed foi morto pelo lutador russo Ivan Drago. O treinador de Apollo, Rocky Balboa, foi muito criticado por não ter interrompido a luta. De... Amor. É só publicidade. Não liga pra isso. Não vamos esquecer. Naquele mesmo ano, Balboa derrubou Drago no país natal dele, Rússia. Por sua culpa, eu perdi tudo. País. Respeito. Esposa. Já viu cachorros de rua na Ucrânia? Passam dias sem comida. As pessoas cospem nesses cachorros. Não tem casa. Só a vontade de sobreviver. De lutar. Eu tenho um filho. Ele só entende... ...disso. Meu filho vai quebrar o seu garoto. Foi um longo dia. Vamos parar por aqui. Aqui, nós deixamos os cachorros de rua na rua. Boa foto. Boa foto. Boa foto.